Música 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 Quero levantar a mão a gringa a própria máquina Música Mistura Bacom Qualquer coisa Já vai rolar no mano Vim Música Música Vem que vem 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 que vem 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 que vem vem ious Música FIM Minha cinta e madeira é DJ! Bate cara no pé! E droga na cinta! Max 300 odeia esse tempo no chapa na net É o que? Bate cara no pé! E vem no world! E a caixa de caralho, e a caixa de caralho E a caixa de caralho Bum 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 Batalha contigo é uma satisfação Você é humano que nem eu que fala as profundezas Da escuridão Que existe dentro do seu ser Queremos é transparecer Nem sempre, nós somos transparentes Mas sou assim até hora de morrer É, hora de morrer é indescritível Se eu morro agora não aumentou o nível Você tá falando da minha transparência São as vontades de ser invisível É desse jeito, por isso mano que agora você já meça Na verdade eu sou translúcido Eu não te toco, não te atravessa Você é translúcido, mas eu te mostro que cê é feliz Eu tinha falado que cê é transparente Que eu vejo você em visão de raio X Cê não é engasso e agora eu mostro pra você Sei que eu não posso me opor Eu vejo movimentos na escuridão Que a minha visão perdeu em outra calor É, tipo seu pulmão smoke Tipo se eu tiver com laser Tipo se for raio X Tipo se for raio laser Tipo eu to na minha tese Tipo eu atiro como um laser Na verdade em corpo olha o ciclope toda vez que eu se enquadrado na blazer Eu não entendi o que você falou meu parceiro Cê tá ligado que não é lieno E agora eu só quero a fruta do caixa Cê tinha falado de raio X Tinha falado luz de raio laser Na minha quebrada luz de raio laser E a polícia passando na rua de baixo É, rua de baixo É desse jeito por isso que agora você vai morrer Na rua de baixo Lá tu mata o bairro Por isso cê perde tu na ND Sou diferente a culpa do caixa Por isso mesmo que agora eu te mato Fruto polímpico que eu conheço É um frutiluco dentro do meu quarto Cê tá ligado meu mano que você tá se azulindo com fruto Eu te mostro pra você que não tem hip hop Dessa árvore eu sou fruto Essa que é a parada meu mano Eu te mostro que sou um forraminho Você é portão quando eu tá com a sua turma Minha turma é a turma acertando sozinho Você é o fruto, sou diferente Cê tá falando que eu fecho pra grupo Na verdade eu que sou a árvore porque vim do mar, bro Eu sou o fruto, só que agora você vai entender Agora mano, antes que eu se pague Agora mano, tipo zona suma E olha com a fara de cu que eu tenho uma fara do funk Eeeeeee Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra E aí, jurados 1, 3, 2, 1 Sem flow Para a próxima fase Sem maldade Mandou um rap parceira aqui mano Que verdade Pronto dá um salve 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 Batalha da Leste Muita satisfação Tô pisando na casa de vocês pela primeira vez Espero que não seja a última Achei muito interessante também esse formato que vocês fizeram na hora Tá com nada Mas aí, falando aqui Pra quem me conhece eu sou Lion Pra quem não me conhece continua sendo Lion Porque não vou mudar meu Google Porque as pessoas não conhecem ele ainda Certo? Eu sou MC Sou artista de rua Eu faço arte aonde pode Aonde não pode Principalmente porque é muito mais divertido Certo? Muito agradecido pelo espaço que vocês me deram E barulho pra batalha Caralho Caralho Moleque pronto Que verdade